Então, são testemunhos de vida, a pessoa tem que levar isso, o seu testemunho, é uma característica do testemunho cristão. Também outra característica é que enrompe como fogo no íntimo. Então, o testemunho cristão, ele tem em seu íntimo, a pessoa sabe, sente, que dentro da pessoa, aí é como se fosse um fogo, um empurrão realmente do Espírito Santo, uma alegria, uma vivacidade, a pessoa sente que realmente aquela pessoa que está levando o testemunho, que está pregando o Evangelho, tem uma vida com Deus e gosta dessa vida, ama realmente a Deus e é capaz de qualquer coisa para ganhar almas. Está ali, sempre alegre, fazendo a obra de Deus, com desejo sempre de crescer, com desejo sempre de ganhar mais almas, de trabalhar para Deus. Então, é uma coisa que é sentida por todos que estão à volta dessa pessoa. Também outra característica do testemunho cristão é que ele deve ser feito como um dever diário, todos os dias. Não existe descanso para pregar o Evangelho, não existe férias para pregar o Evangelho. Não existe o local próprio para pregar o Evangelho. Não existe a hora própria para pregar o Evangelho. Então, é todo o tempo, toda a hora, toda a oportunidade. O campo missionário é toda pessoa que não conhece Jesus ainda. É um campo missionário. Outra coisa, o testemunho cristão deve ser, então, inspirado pelo Espírito Santo. Então, deve ser um resultado de íntima comunhão com o Espírito Santo. Então, a pessoa é inspirada a fazer a obra de Deus, a evangelizar, a ganhar almas, a ser um testemunho, a ser sal e luz diante da sociedade. Também o testemunho cristão chega a ser, então, irreprimível. Então, esse testemunho cristão, ele é feito com tanta fé, com tanto amor e Deus confirmando que as pessoas sentem até medo de reprimir, de impedir. Porque sabem que é uma obra de Deus. Esse testemunho cristão também é um resultado de fé. Então, a pessoa tem a fé realmente em Deus, acredita realmente na palavra de Deus, sabe da urgência de se ganhar almas e ele faz isso por fé realmente. Ele não faz isso por dinheiro, por posição social ou por elogio, nada disso. Ele faz por fé em Deus. Ele faz para agradar a Deus. Agora, vamos ver como e quando o testemunho deve ser dado. Primeiro, nós sabemos que o testemunho do crente deve ser dado sem cessar. Então, todo o tempo, todo o dia e todas as oportunidades que surgirem. Vamos ver que o testemunho também deve ser dado no lar. Então, dentro de nossa casa, que é o lugar mais difícil da pessoa dar um bom testemunho, é dentro da sua própria casa. Então, dentro de nossa própria casa, procuremos evitar o pecado, procuremos colocar só coisas boas diante dos nossos olhos, procuremos ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus. Então, dentro de casa é importantíssimo esse bom testemunho. Então, aí, viver em paz com a esposa, com os filhos, estar aí transmitindo sempre uma mensagem de Deus à família, ensinando, lendo a Bíblia em casa, procurando fazer um culto doméstico, fazer alguma coisa para incurtir nos filhos a palavra de Deus. Também o testemunho cristão sempre deve ser dado no poder do Espírito Santo. deve haver uma manifestação do Espírito Santo na vida de todo crente. Ele deve ser conhecido como um representante de Cristo. Então, procure, procure ardentemente os dons, procure, procure ser cheio do Espírito Santo, procure sempre estar orando, orando muito, orando em línguas, buscando aí a manifestação do Espírito Santo através de você. É muito importante isso. O testemunho cristão também deve ser dado entre os santos. Não é só lá fora, nem só nessa família, mas também dentro da igreja. Dentro da igreja, você deve ser um exemplo, deve dar um bom testemunho de um crente que tem fé em Deus e que é usado por Deus. Também o testemunho cristão deve ser dado sem temor ou vergonha. Então, você não pode ter medo de testemunhar, de ser um crente onde quer que você se encontre, ou na faculdade, ou no seu trabalho, em qualquer parte que você estiver. Você não deve ter vergonha de ser crente. Não deve ter medo de ser crente. Não deve ter medo de falar a Palavra de Deus, de dar o testemunho, de pregar o Evangelho às pessoas. Outra coisa, você deve estar sempre preparado para pregar o Evangelho. Você deve estar sempre preparado para transmitir a Palavra de Deus. Você deve estar sempre estudando a Palavra de Deus, sempre orando, para que na hora que for necessário, você está com a Palavra pronta, com a mensagem pronta para dar às pessoas. e sempre estar preparado, e em qualquer parte, em qualquer lugar, a qualquer hora, preparado para testificar de Jesus. Então, a gente sempre está dizendo que o crente deve ser sal e luz. O sal, nós sabemos que sempre teve a sua utilidade. Além da sua utilidade culinária, o sal também era considerado um pagamento. Se os soldados romanos, por exemplo, recebiam aí o seu soldo, que vem exatamente da palavra sal, recebiam como pagamento o sal, que era muito importante. Então, o tempero da carne, para que fosse comida, tempero de comidas. O sal, por exemplo, pode ser usado para banhar uma criança quando nasce. Sempre foi usado para isso. O sal foi muito usado também para se colocar em feridas abertas. Então, ele tem o valor também medicinal para conservar os alimentos. E dentro dessa característica do sal, de conservar, é que entra aí exatamente o papel do crente no mundo. Então, ele tem o papel de conservar o mundo para que o mundo não seja destruído, para dar tempo das pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador antes do arrebatamento da igreja. Então, o crente, ele tem esse papel muito importante de sal aí, que é a preservação. Você deve levar a palavra de Deus a toda parte, evangelizar todas as pessoas e esperando que dê tempo para poder evangelizar todas as pessoas, para que todos possam ouvir o evangelho pelo menos uma vez. se a igreja saísse da terra, o que acontece? Começa a grande tribulação, vem o juízo de Deus sobre a humanidade. Então, nós estamos aqui como uma preservação dessa terra até a vinda de Jesus. A hora que a igreja for retirada, pronto, começa a grande tribulação. E aí, os juízos de Deus viam sobre os pecadores, sobre aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, o papel grande da igreja hoje é esse de preservação do mundo. Então, nós falamos também do crente como luz. Então, símbolo forte aí de impacto empregado por Jesus sobre a igreja, que é a igreja, então, todos os membros da igreja são luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Vamos ver algumas lições que nós podemos tirar, então, aí da luz. A escuridão não consegue jamais prevalecer ante a luz. Quando esta chega, as trevas desaparecem. Então, veja bem, você entra lá numa caverna com a lanterna. Quando a luz entra na lanterna, a escuridão tem que fugir. O crente, onde ele chega, ele é a luz. Ele leva a luz. E as trevas fogem por causa do poder de Deus. Por causa do poder que existe na pregação do Evangelho ungida pelo Espírito Santo. As pessoas, quando estão na presença de um crente que é crente mesmo, têm até vergonha de pecar. Vergonha de contar as suas piadas sujas. Vergonha de fumar. Vergonha de beber. Pode reparar quando você encontra realmente um crente que é crente mesmo, que Deus opera através dele. Qualquer lugar que ele chega, as pessoas ficam com vergonha de pecar. Vergonha de fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus. Porque sabem não só que aquela pessoa representa Deus, mas eles sentem ali a luz de Deus e eles sabem que vão ser repreendidos se fizerem alguma coisa errada. Então, o crente deve ser essa luz brilhando diante da sociedade. Por outro lado, também a ausência absoluta de luz permite que a escuridão prevaleça. Nada fica visível aos olhos humanos. Por isso a afirmação perempitória do Mestre. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, o meio dos homens conhecerem na prática a verdade divina é através do testemunho de cada crente. Então, se não houver luz, as trevas prevalecem. Então, por isso que o crente está no mundo. Por isso que Jesus deixou-nos aqui. Porque se não houvesse aqui a igreja, não houvesse luz, o mundo todo estaria só em trevas. E o pecado cada dia aumentaria muito, 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 muito. E os homens seriam totalmente destruídos. Então é importante que a igreja esteja aqui. O apóstolo Paulo diz, olha, eu queria estar com Cristo, queria ir embora. Quanto mais cedo eu morrer, ir embora melhor. Mas por causa dos meus parentes, dos meus amigos, do meu povo judeu, por causa das pessoas que não são crentes ainda, eu fico aqui, dou minha vida, sofro, faço tudo o que é preciso para ganharmos para Cristo. Então eu fico aqui até o dia que Deus quiser. Mas a minha vontade é de ir embora para o céu e estar com o Senhor. Então nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, são salvos, poderiam morrer na mesma hora e ir embora para o céu. Mas não, por que nós estamos aqui? Porque nós temos uma função aqui de levar a palavra de Deus, a pregação do Evangelho a todas as criaturas. Então o verdadeiro cristão, ele é referência para as pessoas. As pessoas olham como Deus se agrada, o que Deus se agrada, como Deus gostaria que eu fosse. E ele olha para o crente como referência. Ele quer um conselho, ele procura o crente. Então o crente é referência, ele tem visibilidade onde quer que ele esteja. Então veja só, a importância da luz, a luz é que traz vida. Então o crente é responsável por trazer ali a verdade onde quer que ele estiver. Ele é responsável por levar a presença de Deus onde quer que ele esteja. Então ele tem aí essa função muito importante de mostrar a vida onde a morte está imperando. Qual é a mensagem principal do Evangelho? Ora, nós temos que saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem desobedeceu a Deus, pecou. Veja bem que Caim matou Abel e agora a genealogia começa então o primeiro filho de Adão como se fosse então Sete. E veja bem que quando Sete nasceu, ele nasceu a imagem e semelhança de Adão e não de Deus. Ele perdeu essa imagem e semelhança de Deus porque Adão pecou. A semente do pecado entrou no homem e todos os descendentes de Adão então herdaram essa semente maligna, a semente do pecado. Então o pecado passou a todos os homens. É isso que a Bíblia diz. Todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então todos estavam condenados a viverem aqui na Terra sem Deus, sem paz, sem salvação, a morrerem e receberem o juízo de Deus sobre o pecado. A condenação é eterna. Então é para você entender isso? Vamos ver que você às vezes tem um parente ou a mãe ou o pai ou o avô que tem um problema de coração. Aí você passa a ter um problema de coração. Você vai ao médico e o médico pergunta para você você tem algum parente que tem problema de coração? E aí você vai dizer ah sim, eu tenho o meu avô o meu pai. Então ele vai ver que você tem uma doença hereditária que herdou então do seu parente. E assim é o pecado. a pessoa herdou o pecado de Adão que foi passando de pai para filho esse pecado. Essa semente maligna veio passando a todas as gerações posteriores então de Adão e assim que todos pecaram. Já nasce com a semente do pecado. Agora é preciso que seja cortada essa árvore que o pecado traz e que produz frutos. São pecados. A semente está lá dentro. Nasce uma árvore e começa a gerar frutos que são os pecados. Então é preciso cortar essa árvore. Só tem um jeito de fazer isso. Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. É crendo que Jesus pegou esses frutos do pecado que foram produzidos e levou sobre ele na cruz do Calvário. Morreu em nosso lugar. Aí sim o pecado cessará de ter domínio sobre nós. então é preciso se arrepender nascer de novo morrer para o pecado passar a odiar o pecado. Então essa mensagem é a mensagem que devemos levar a todas as pessoas que Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre ele. A pessoa precisa se arrepender desse pecado e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador começando uma vida nova com Deus. Agora a semente não vai ser mais a semente do pecado. agora a semente que vai produzir em nós nova vida é a semente e a palavra de Deus.